Portanto, agora temos a aula do Lado 1, com os surdos e o Repenique. Estes grandes são os surdos e este é o Repenique. Vou fazer o desenho que o Repenique faz com os surdos, está bem? De facto, tem dois formatos. Vou apresentar o primeiro. Existe! E é tocado com este tipo de baquete, ou outras que existem, que são mais agressivas, que têm um som mais estridente, mais agudo, fura mais. Agora vou passar aqui ao surdo, ou aos surdos. Portanto, aqui o desenho será... ... 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 Ok, pronto, por hoje chegámos por aqui. Repenique surdos. Isto é holodon. Outro dia irei dar, portanto depois estando arreque, e frevo, e marcha, e marcha tudo, no fundo. Ok? Até a próxima.